Boa noite, Brasil encerra 2023 com a menor taxa de desemprego em nove anos e o número de ocupados bate recorde, passa de 100 milhões de pessoas. Superlotação, pacientes no corredor e problemas de higiene, descaso com a saúde na maior emergência do Nordeste e você vai ver também. Jovem sai com o atleta do Sub-20 do Corinthians e morre depois de sangramento e quatro paradas cardiorrespiratórias. Polícia investiga se houve crime, jogador já prestou depoimento. Troca de tiros em operação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Traficantes queimaram barricadas, escolas e comércio fecharam e um suspeito morreu. Mudança no Ministério da Justiça. Flávio Dino deixa a pasta, faz balanço positivo antes de ir para o STF. Ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski assume amanhã. Agora no Rede TV News. A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem de 19 anos logo após um encontro com o jogador do time Sub-20 do Corinthians. O repórter Murilo Rincon está ao vivo em São Paulo e traz as informações sobre esse caso escabroso, né, que tem sinais de violência e que tem que ser esclarecido o mais rapidamente possível. Murilo, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite para todo mundo ligado com a gente. Pois é, até agora o que se sabe é que a estudante Lívia Matos, né, Lívia Gabriele da Silva Matos, perdão, de 19 anos, passou mal durante o encontro com o ex-atleta da base, o atleta da base do Corinthians, perdão, no caso o Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos. E ela acabou morrendo já no hospital do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, depois de passar por quatro paradas cardiorrespiratórias. Ela passou mal na noite de ontem e aí os exobramentos aconteceram ao longo da madrugada. O corpo dela deve passar agora por necrópsia, que vai apontar o que de fato causou a morte dela. A jovem ainda não se tem informações a respeito nem do velório e nem na questão do enterro da jovem. A Polícia Civil, então, aguarda agora os laudos do IML e também da perícia realizada no apartamento do jogador para concluir a investigação. Os detalhes deste caso você acompanha agora na reportagem. O atleta Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, foi liberado da delegacia logo após prestar depoimento na madrugada de hoje. O jogador do time sub-20 do Corinthians estava acompanhado de sua advogada e de um amigo de 17 anos, que também joga nas categorias de base do Corinthians. Dimas foi levado à delegacia depois de um encontro com a estudante Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, no apartamento do atleta, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a jovem foi socorrida pelo SAMU e levada ao pronto-socorro do Tatuapé, desmaiada. Ela tinha ainda um sangramento intenso na região íntima. A polícia foi acionada logo que a jovem chegou no PS. Noite chegou, o chamado para a gente, viu o 9-0, o pai da vítima, né, suposta vítima. Deu a entrada no PS Tatuapé, uma menina de 19 anos, com sangramento intenso na região íntima. E talvez, por causa desse sangramento, teve uma sequência de quatro paradas cardiorrespiratórias. Eu não sei de forma técnica, mas provavelmente por causa disso. Na quarta parada cardiorrespiratória, ela evoluiu a óbito. Segundo o boletim de ocorrência, o jogador contou à polícia que conheceu Lívia nas redes sociais. Eles marcaram um encontro e tiveram relações sexuais. No relato, ele diz que durante a segunda relação que eles tinham na noite, a jovem desmaiou. No registro, também consta que foi o próprio atleta quem chamou o SAMU e quem fez os primeiros socorros, até a chegada da ambulância. Logo após o depoimento de Dimas, agentes da Polícia Técnico-Científica foram até o apartamento do jogador para realizar a perícia. O caso foi registrado como morte suspeita. O corpo da vítima deve passar por exame de necrópsia para descobrir o que, de fato, causou a morte da estudante. Só depois do laudo do IML e da perícia do apartamento do jogador, é que a Polícia Civil deve concluir o inquérito. A advogada do atleta, Fabiana Adimelo Moura, diz que ele é inocente. O outro rapaz, de 17 anos, disse à polícia que só foi ao hospital encontrar Dimas para levar um carregador de celular a pedido do jogador. Durante a madrugada, a família da vítima também esteve na delegacia para prestar depoimento. Hoje mais cedo, a Polícia Civil voltou ao apartamento do jogador para dar continuidade à investigação. Bastante abalada, a tia da vítima disse que a família ainda está tentando entender o que aconteceu. A gente está na mão da justiça e a gente está esperando o que a justiça vai resolver. Acredito na justiça de Deus e na justiça dos homens. E Murilo, como o Corinthians se posicionou com o possível envolvimento de um atleta do clube na morte da jovem? Augusto, o Corinthians, por meio de nota, afirmou que está ciente dos acontecimentos que envolvem um dos atletas da base do clube e também disse que se colocou à disposição, tanto das autoridades quanto das famílias. O clube lamentou profundamente a morte da jovem, que era a torcedora declarada do clube, e se colocou à disposição das investigações. Eu volto com vocês. Obrigada, Murilo. A Polícia Federal, Receita Federal e Marinha iniciaram uma operação para reforçar a segurança nos portos de Santos, em São Paulo, no Rio de Janeiro e de Itaguaí. O objetivo é combater o tráfico de drogas e de armas no período pré-carnaval. Este navio que veio da Argentina, com destino à Ilha Bela, no litoral de São Paulo, atracou no Rio de Janeiro na manhã de hoje e foi o primeiro a ser abordado na Operação Tridente. A ação integrada entre a Marinha, Polícia Federal e Receita Federal no Porto do Rio, Baía de Sepetiba e na região marítima do Porto de Santos, busca reforçar o combate ao crime organizado. Aqui no Porto do Rio de Janeiro estão sendo inspecionados passageiros e bagagens que chegam através dos cruzeiros para o período de pré-carnaval. A expectativa é de que ao longo do mês de fevereiro, este porto receba 11 navios e cerca de 84 mil turistas. A ação também conta com o apoio de cães farejadores, treinados para detecção de armas e drogas. A ação repressiva do Estado, preventiva com a atuação das forças e eventualmente repressiva na atuação específica, no nosso caso de Polícia Judiciária, visa a reduzir a incidência desses tipos penais. Estamos atuando com mergulhadores, com inspeções, com patrulhamento do pessoal do porto e na parte marítima, com inspeção naval. A Operação Tridente faz parte das ações do Decreto de Garantia da Lei da Ordem. Assinado pelo presidente Lula em novembro do ano passado, com previsão de durar até março deste ano. Segundo o Ministério da Justiça, até agora, mais de mil pessoas foram presas e quase um bilhão e meio de reais em bens e drogas foram apreendidos. E o BOP fez uma operação hoje cedo nas favelas do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Houve confronto e troca de tiros entre policiais e criminosos. Com o apoio de carros blindados, a Polícia Militar chegou às comunidades do Complexo da Penha ainda nas primeiras horas da manhã. Traficantes que atuam no local reagiram atirando. Foram horas de muita tensão. Com o intenso tiroteio, o comércio e as escolas da região não funcionaram. Na troca de tiros, o agente comunitário Edmilson Silva Pinto, de 45 anos, foi baleado de raspão no braço esquerdo e já recebeu alta. Muitos moradores preferiram nem sair de casa. Por causa do confronto, o Aquilas chegou atrasado no trabalho. Eu saio de casa todo dia, às 5h30 da manhã, trabalho na praia, num comércio, barraca. E quando deu 4h40, assim, eu já estava todo arrumado, arrumei minhas coisas, 4h40. Quando eu ia sair, já estava abrindo a porta para sair, peguei o lixo. Aí começou o tiro, aquela gritaria, um corre-corre. E bomba, barulho de bomba, os policia gritando em uma gritaria. Aí eu fui para dentro do quarto, fechei a porta, fiquei lá dentro do quarto, em cima da cama, olha, tranquilo lá na minha, e agora eu consegui sair, né, assim que 8h57 da manhã. Vamos tentar chegar ao trabalho agora umas 10h, já falei para a patroa, mas vamos pedir paz para a nossa comunidade, né. De longe era possível ver colunas de fumaça das barricadas incendiadas pelos traficantes para impedir a entrada do BOPE. Com a ajuda de escavadeiras, a polícia removeu as estruturas, feitas com trilhos de trem, nas entradas dos morros da Fé, do Sereno e Caixa d'Água. Durante a ação, um homem que tinha mandados de prisão em aberto por homicídio e associação ao tráfico foi preso na comunidade Parque Proletário. Os cães farejadores também encontraram drogas no local. A polícia achou ainda uma caixa de munições. O objetivo da operação foi impedir a movimentação de traficantes que controlam os pontos de venda de drogas no Complexo da Penha. Segundo a polícia, a quadrilha tenta tomar territórios na Zona Oeste que atualmente estão sob domínio de milicianos. Dados do Serviço de Inteligência da Polícia Militar apontam que o alvo dos traficantes são comunidades como a Gardene Azul, Rio das Pedras, Musema e Morro do Banco. Na madrugada desta terça-feira, sete criminosos da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, foram presos na linha amarela. Eles estavam em dois carros e confessaram que iam para a Gardene Azul tomar o território que é controlado por uma narcomilícia. Com os criminosos, a polícia encontrou quatro pistolas, seis granadas e roupas camufladas. No Maranhão, uma operação apreendeu mais de 130 armas, além de munições e colete à prova de balas. O material estava em um imóvel abandonado. Nesta quarta-feira, uma ação coordenada entre as Polícias Militar e Civil do Maranhão resultou na apresentação de um grande arsenal encontrado em um imóvel abandonado. O material apreendido inclui 139 armas de fogo, entre revólveres, pistolas e escopetas. A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que o arsenal foi encontrado em um ambiente insalubre. Além das armas, foram apreendidas munições e coletes à prova de balas. Um vasto arsenal aí que estava a mercê de criminosos ali, porque é um local inseguro naquela área ali, naquela casa ali, naquele imóvel, não tinha, não tinha não, não tem a menor segurança dessas armas estarem acomodadas lá. O caso será investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do abandono do armamento e verificar a existência de documentação legal das armas apreendidas. No Ceará, policiais foram afastados após amordaçar e espancar um homem já rendido. Durante a abordagem, três agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas agrediram um homem na cidade de Jardim, no interior do estado. As imagens de uma câmera na residência mostram o momento em que um policial dá tapas no rosto do homem. Depois, um outro agente aparece dando um mata-leão e a violência segue com socos. Foi aberto um processo disciplinar e os policiais foram afastados das funções. A Polícia Militar do Ceará não esclareceu se a vítima das agressões é suspeita de algum crime. Ocorreu hoje em Londres a primeira audiência contra a BHB Piliton e a Vale pelo rompimento da barragem Mariana no interior de Minas Gerais. As empresas são responsáveis pela Samarco, que operava a mineradora. Durante as sessões serão discutidos o cronograma do julgamento, marcado para outubro, e a condução do processo, movido por 700 mil atingidos. O desastre em 2015 deixou 19 mortos. A lama, com os rejeitos de minério, chegou até o Rio Doce, afetando mais de 200 municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo. A indenização pode chegar a 230 bilhões de reais. Mais de 42 mil indígenas morreram no país nos últimos 13 anos. Durante o governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022, a média anual de mortes foi 32,5% maior em relação à média dos anos de 2010 a 2018. Segundo o último levantamento do Censo 2022, a população indígena no Brasil quase dobrou em 12 anos, indo de quase 900 mil em 2010 para quase 1 milhão e 700 mil em 2022, número que corresponde a 0,83% da população. Na contramão ao crescimento dessa parcela da população, 42 mil 898 indígenas morreram no país entre 2010 e junho de 2023. Foram 15 mil 264 entre 2019 e 2022. Pneumonia não especificada, infecção por coronavírus e causas desconhecidas são as principais justificativas. Os números de mortes muitas vezes não são comunicados adequadamente. O pico de mortes em 2021, em parte certamente tem a ver com a covid, mas em grande parte tem também a ver com a política do governo Bolsonaro, que foi extremamente anti-indígena. Entre 2019 e 2022, a média de mortes de indígenas foi 32,5% maior do que a registrada nos nove anos anteriores, o que significa uma média de 3.816 mortes de indígenas por ano. Terras indígenas são de propriedade da União, mas são de posse exclusiva e inalienável dos indígenas. A União tem que defender esses territórios, proteger as fronteiras desses territórios e proteger os recursos lá dentro. E isso está sendo, foi sempre uma coisa difícil de ser feita plenamente, mas durante o governo Bolsonaro foi um desastre, porque foi feito de forma intencional. Não houve proteção. A falta de assistência de políticas públicas e a invasão nas terras indígenas por garimpeiros são apontadas como principais causas de aumento do número de óbitos. Então, a baixa oferta de serviços de saúde e a presença de mineração ilegal nesses territórios, como dois fatores causais determinantes para a ocorrência dessas doenças nesse território. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou hoje o balanço das ações de segurança pública em 2023. Os números demonstram redução dos principais índices de criminalidade, entre eles a redução do número de assassinatos. Foi a primeira vez que o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou com a imprensa ao lado do presidente Lula e de seu sucessor, Ricardo Lewandowski. Um encontro para apresentar os principais resultados da pasta. Lula cumprimentou o ministro e agradeceu pelos 13 meses de trabalho. De um companheiro que prestou um serviço extraordinário ao meu governo, num primeiro ano muito difícil, e que a partir de amanhã, dia 1º, não será mais o ministro da Justiça, vai ser por 22 dias senador da República, e depois do dia 22, ele toma posse como ministro da Suprema Corte. Sobre o combate à corrupção, segundo o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal cumpriram 147 mandados de prisão e mais de 2 mil mandados de busca e apreensão. 897 milhões de reais foram apreendidos. No combate aos crimes na região amazônica, as forças de segurança deflagraram 182 operações e destruíram 757 dragas utilizadas no garimpo. Segundo Flávio Dino, houve redução de quase 50% do desmatamento na região. O governo ainda divulgou mais de 29 mil prisões em flagrante, 10.672 armas ilegais apreendidas e redução de 4% no número de assassinatos. Segundo o Ministério da Justiça, foram mais de 40.464 mortes violentas em 2023, contra 42 mil em 2022, o menor número desde 2010. Nós tivemos uma redução de feminicídios, na mesma estatística, vai estar no painel que o Ministério da Justiça vai colocar no site daqui a pouco, da ordem de 2%. É muito pouco, claro, mas é uma redução. Ou seja, nós não tivemos aumento de feminicídio, falando nacionalmente. É uma redução muito tímida, mas mostra que é possível reduzir. Nós tivemos uma queda de homicídios, queda de feminicídio, queda de lesão corporal seguida de morte e queda também de roubo seguido de morte. A cerimônia marcou o último dia de Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No dia 22 de fevereiro, ele deve ser empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Rosa Weber. Dino vai ser substituído por Ricardo Lewandowski. A expectativa é que o novo ministro dê continuidade aos trabalhos iniciados por Flávio Dino. Esse trabalho vai ser aperfeiçoado, aprimorado pela equipe conduzida pelo ministro Lewandowski. Flávio Dino confirmou ainda que conversou com Lewandowski sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e disse que o caso deve ser encerrado neste ano. Não existe crime insolúvel. Existe crime mal investigado. Na coletiva, o ministro também negou interferência política na Polícia Federal, no caso quem investiga espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e ressaltou que a investigação está avançada. É uma polícia profissionalizada, técnica, mas que não faz espetáculo. E essa é uma mudança fundamental em relação ao que havia preteritamente. Vamos à Brasília conversar com o nosso comentarista Kennedy Alencar. Boa noite para você, Kennedy. Seja muito bem-vindo aqui com a gente no Rede TV News. Qual é o balanço da atuação do ministro Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça? Olá, Augusto. Boa noite para você, para a Amanda que está ao teu lado aí, para quem está nos assistindo. Augusto, o balanço do Dino em um ano e pouquinho de ministério é um balanço positivo. O Dino foi muito bem no combate à extrema direita, no combate ao bolsonarismo. E a gente não pode menosprezar que, em uma semana de governo, ele enfrentou uma tentativa de golpe de Estado, tendo ao lado dele no Ministério José Múcio, ministro da Defesa, que não colocou fim aos acampamentos golpistas. E o Dino ainda foi traído pelo Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que garantiu que as forças de segurança atuariam plenamente na segurança do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Então, na largada, ele enfrentou uma tentativa de golpe de Estado. Depois, ele foi convidado, foi convocado, muitas vezes, a ir ao Congresso Nacional e, nos embates com os deputados e os senadores, ele saiu bem. Ele combateu o Bolsonaro e a extrema direita de uma forma mais eficiente do que o presidente Lula. O presidente Lula, muitas vezes, cita o Bolsonaro, faz o embate mais direto, o embate mais duro. O Dino usa uma fórmula mais ácida, crítica, mostra mais argumentos. Então, acho que o grande feito do Dino, como ministro da Justiça, é a defesa da democracia. Agora, na parte da segurança pública, ele deixou a desejar, Augusto, porque ele trouxe números aí que são números positivos, mas muitos desses números dependem de políticas dos Estados. Na verdade, o Dino aplicou uma política de segurança pública muito conservadora, sem inovação. E o evento de hoje, essa despedida de hoje, ressaltando esses números, é justamente para dar uma satisfação à opinião pública. O governo tem pesquisas que mostram que a segurança pública é uma das principais preocupações dos brasileiros. E a esquerda sempre teve muita dificuldade de lidar com o tema da segurança pública. Portanto, ele deixa para o Lewandowski, que assumiu, a partir de amanhã, o Ministério, a missão de tentar encontrar uma abordagem mais eficiente na área da segurança pública. É complicado? É. A segurança pública, por atribuição constitucional, ela é um dever dos Estados. No entanto, com as organizações criminosas atuando entre os Estados e até transnacionalmente, a gente vê o problema na Amazônia, essa batata quente também cai na mesa do presidente da República. O Lula preferiu não criar o Ministério da Segurança Pública, porque é uma disputa por verbas, a pasta da justiça é muito alimentada pelas verbas que vêm da área de segurança pública e porque ele é aconselhado a não levar esse problema para a mesa dele. Mas o problema já está lá. A segurança pública é uma questão que tomou uma dimensão nacional e as organizações criminosas são preocupantes, inclusive, com o que a gente vê ali na região amazônica. Então, eu diria que é um balanço muito positivo do ponto de vista político, é um ministro acima da média e que vai levar para o Supremo uma experiência de governador de Estado, de ministro, de parlamentar, que é importante para uma corte constitucional, mas na segurança pública, apesar de ter enfrentado bem e de o Ricardo Capelli, como interventor no Distrito Federal, na tentativa de golpe, ter atuado bem, faltou fazer um pouco mais, ter uma abordagem mais inovadora, porque acabou enxugando um pouco de gelo ao gosto de Amanda. Kennedy, boa noite, bom falar com você de novo depois das férias, né? As minhas primeiro, depois as suas. Agora, o Dino, ele troca de roupa, como ele mesmo prometeu na Sabatina. Tira esse traje, essa roupa política que você descreveu de enfrentamento à extrema-direita ao bolsonarismo e veste a toga do Supremo Tribunal Federal. Ele vai conseguir? Como é que será esse novo momento na carreira política barra jurídica de Flávio Dino? Amanda, preparo jurídico ele tem. O Dino é muito inteligente, a gente viu na Sabatina, lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, como ele travou o embate importante e exitoso com os opositores. O conhecimento jurídico ele tem. O Dino, ele entra no Supremo num projeto que o Lula tem de melhorar a governabilidade. A gente tem desfuncionalidades na nossa democracia, o Legislativo ficou muito forte, o Supremo durante a pandemia evitou que o Bolsonaro piorasse o combate à pandemia, em muitos momentos peitou o presidente da República, e o Supremo hoje é parte um pouco dessa governabilidade que o Brasil tem. Então, o Lula está procurando contornar dificuldades que ele tem com a Câmara e com o Senado por meio de uma interlocução melhor com o Supremo Tribunal Federal. Acho que o Dino vai ajudar nisso e ele tende a ser um ministro progressista. Ele não é tão progressista quanto as pessoas de esquerda que o elogiam gostam, mas ele é o ministro mais progressista, acima da média, se a gente comparar com os ministros que estão hoje no Supremo Tribunal Federal. Amanda e Augusto, boa noite. Perfeito, Kennedy. Obrigado. Boa noite para você. E o ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, vai assumir a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele recebeu e aceitou o convite feito pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Capelli assume o posto com a missão de reforçar a nova política industrial lançada pelo governo na semana passada. O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, foi condenado a pagar multa de mais de R$ 85 milhões pela Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Ele foi acusado de intimidar os empregados para que eles votassem em Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018. Além de ameaçar fechar lojas e promover demissões, caso o candidato Fernando Haddad ganhasse a eleição naquele ano. Luciano Hang pode recorrer da decisão. O desemprego no Brasil caiu para 7,8% no ano passado. É a menor taxa desde 2014, segundo o IBGE. A população desocupada caiu 17,6% em relação a 2022. Mesmo assim, mais de 8 milhões de pessoas ainda buscam trabalho. Em 2023, foram criados mais de 1 milhão e 400 mil empregos formais. Um número que representa queda na taxa de desemprego, que fechou o ano em 7,8%. O menor patamar desde 2014. E é esse tipo de contratação que o Raul procura. Ele faz parte das mais de 13 milhões de pessoas que trabalham sem carteira assinada. No caso dele, que é autônomo, a esperança de conseguir a carteira assinada é grande. É uma segurança maior, né? Às vezes é melhor você contar com pouco certo do que com muito não certo. A população ocupada média chegou a 100 milhões e 700 mil pessoas. Um recorde da série histórica do IBGE, iniciado em 2012. O resultado representa uma alta de 3,8% em relação a 2022. De acordo com o IBGE, em 2023, o número de empregados com carteira de trabalho no setor privado bateu recorde da série histórica, iniciada em 2012, com quase 38 milhões de brasileiros com carteira assinada. Uma alta de 1,6% no trimestre, de outubro a dezembro, e de 3% no ano. Já a população desocupada, 2023, registrou uma média de 8,5 milhões de pessoas. Número que representa uma redução de 17,6% em relação ao ano de 2022. Teve, na verdade, três anos seguidos de crescimento econômico forte. Consequentemente, esse crescimento forte ajuda na melhora do emprego e na queda do desemprego. 21, 22 e 23 foram três anos de crescimento importante. Isso ajudou na melhora do emprego como um todo, no aumento da renda, como a gente também viu acontecer ano passado. E isso foi em praticamente todos os segmentos que aconteceu, indústrias, serviços, agropecuária. Segundo os especialistas, a tendência é que em 2024, a taxa de desemprego continue caindo, mas em menores proporções. 2024 é um ano de crescimento mais fraco. O PIB vai crescer entre 1,5% e 2% e, consequentemente, por conta disso, você tende a ter um crescimento mais fraco de mercado de trabalho. O novo salário mínimo começa a ser pago amanhã em todo o país. O valor de R$ 1.412 entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Com a retomada da política de ganho real do governo federal, a remuneração foi reajustada com base na inflação e no crescimento de dois anos antes da economia. O novo salário mínimo vai beneficiar quase 60 milhões de trabalhadores e pensionistas do INSS. O valor passou de R$ 1.320 para R$ 1.412. R$ 92 não é muito dinheiro, mas já ajuda por alguma coisa, né? Melhor que nada. Com o reajuste é possível comprar quase duas cestas básicas, que atualmente custam, em média, R$ 773 cada. Ajuda, qualquer coisa ajuda, né? Mas ainda não é o ideal para a gente. Para um aposentado, do jeito que as coisas estão caras, dá quase nada por mês, né? Só para comprar feijão e arroz. Pela Constituição, o salário mínimo tem que ser reajustado, ao menos pela inflação, para garantir o chamado poder de compra. No ano passado, o governo federal retomou a política de ganho real, que leva em consideração também o crescimento da economia. Aprovado no Orçamento Geral da União, o valor de R$ 1.412 corresponde à inflação de 3,85% pelo índice de preços ao consumidor no período de 12 meses terminado em novembro de 2023, mais o crescimento de 3% do Produto Interno Bruto de 2022. Com o aumento, o Diese projeta uma injeção de quase R$ 70 bilhões na economia ao longo deste ano. É aquele estímulo via aumento de consumo. Pode aumentar as vendas das empresas. Então você tem, realmente, a economia um pouco mais arejada. O reajuste do salário mínimo tem impacto direto também na arrecadação tributária, que deve aumentar quase R$ 38 bilhões neste ano. Por outro lado, a União vai gastar R$ 35 bilhões a mais com o pagamento de benefícios da Previdência Social vinculados ao salário mínimo. As microempresas, os MEIs, contribuem com base no salário mínimo. Então é uma despesa que aumenta. O comércio vai pagar uma base salarial realmente com um aumento mais expressivo. Temos também os benefícios. O novo salário mínimo entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Quem tem direito vai receber a remuneração reajustada a partir de amanhã, no contra-cheque de fevereiro. Muda porque paga o aluguel, né? Aí melhora bastante pra mim. O terá é como arremete. É o alívio, com certeza. E hoje o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, baixou a taxa básica de juros. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Maria Ferreira, direto de Brasília. Boa noite pra você, Maria. Como é que ficou a Selic? Boa noite, Augusto, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Como já era esperado, o COPOM decidiu baixar em meio ponto percentual a taxa Selic, a taxa básica de juros, que passou, então, de 11,75% ao ano para 11,25% ao ano. Essa é a primeira reunião do COPOM de 2024 e este é o quinto corte da Selic desde agosto do ano passado. Os últimos cortes também foram de meio ponto percentual. A expectativa do mercado é que a Selic encerre 2024 em 9% ao ano. Neste momento, a avaliação do mercado é, então, que o ambiente externo continua volátil, que, por isso, é preciso uma cautela. O comitê também destacou ainda o cenário fiscal do país e a importância do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para que a inflação, as expectativas de inflação, permaneçam como já era esperado. Eu volto com vocês. Obrigada, Maria. E hoje é a chamada super quarta, porque também teve reunião de 2024 a primeira, do Banco Central dos Estados Unidos, o FED, que, como esperado, manteve os juros do país inalterados pela quarta vez consecutiva. A taxa lá oscila entre 5,25% a 5,5% ao ano. A decisão já era esperada pelos especialistas, mas o FED sinalizou que pode reduzir a taxa básica caso a inflação continue desacelerando. O Exército vai ajudar no combate ao mosquito da dengue no Distrito Federal. O governo decretou estado de emergência por causa da explosão de casos da doença. Os militares reforçam as equipes com 700 agentes comunitários que vão de casa em casa inspecionar as áreas de risco. O Exército disponibilizou 247 militares, além de ambulâncias e camas para atendimento de pacientes nas tendas de acolhimento. O Distrito Federal é a primeira unidade da Federação a solicitar a ajuda do Exército para combater a epidemia de dengue. Qualquer região pode contar com esse apoio, desde que formalize o pedido. Aqui, só nos primeiros 25 dias do ano, foram registrados 16 mil casos da doença e três mortes, segundo a Secretaria de Saúde. Hoje, a ministra Nízia Trindade visitou uma unidade de pronto atendimento em Ceilândia, a 30 quilômetros do centro de Brasília. É a região com o maior número de casos. Segundo o último boletim, são quase 4 mil registros só este ano. Mais uma vez, a ministra fez um alerta sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Por isso, a nossa campanha, centrada também fortemente no controle dos focos de mosquito, que estão majoritariamente nas casas, 75%, e nos municípios onde temos esse aumento tão expressivo do número de casos, nós estamos aí com estratégia, junto com as secretarias municipais de saúde, de reforçar o cuidado com a população. Subiu para sete o número de mortes por dengue no estado de São Paulo até o dia 20 deste mês, todas registradas em cidades do interior paulista. Já são mais de 10.700 casos. Os dados são do Centro de Vigilância Epidemiológica. Segundo o balanço, o número de casos representa uma alta de 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram confirmados pouco mais de 8 mil casos e 8 mortes. E um estudo publicado hoje pela revista científica New England Journal of Medicine mostrou que a vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, apresentou eficácia de 79,6%. A taxa é bastante semelhante ao imunizante Quedenga, do laboratório Taqueda. Essa outra vacina, que já foi incorporada ao SUS, tem eficácia de 80,2% contra a doença. Hora de saber como fica a previsão do tempo com o nosso Igor Silveira. Igor, tudo bem? Boa noite para você. Igor, no finalzinho da tarde começou a cair a temperatura um pouquinho aqui em São Paulo, deu aquela chuva bem na hora que eu estava buscando meu filho no colégio, tive que correr e buscar um guarda-chuva. A chuva continua assim nos próximos dias? Vamos lá, continua assim. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, tem previsão de chuva, sim. O primeiro dia do mês de fevereiro vai ser com chuva, principalmente nessa área que a gente vê mais escura do mapa, da região norte, do centro-oeste e também do sudeste. Inclusive, hoje choveu hoje em São Paulo à tarde, viu? Teve muita ventania, ruas ficaram alagadas, teve queda de árvores, granizo e uma estação também ficou totalmente alagada, viu? Amanhã não vai ser diferente, o tempo fica abafado, mas tem previsão de chuva em São Paulo. Olha, a máxima pode chegar aos 29 graus amanhã e 25 graus na quinta e também na sexta-feira. No restante do sudeste não vai ser diferente. Esquenta um pouco mais, mas a previsão de chuva continua. Máximas de 29 graus, desculpa, na próxima tela, mostrando aqui os outros estados. 32 graus em Vitória, no Espírito Santo, 31 em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. Já no nordeste o sol está garantido, ele aparece entre nuvens e esquenta bastante. Máximas de 33 graus em Salvador e a previsão de chuva é mínima por lá. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O número de famílias em situação de pobreza na cidade de São Paulo, inscritas no Cade Único, subiu quase 7% em 2023. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Segundo o levantamento, em dezembro de 2022, a capital paulista tinha 1,7 milhão de famílias inscritas nos programas do governo para o recebimento de auxílios ou benefícios. Um ano depois, esse número subiu para 1,9 milhão de famílias. O que representa uma alta de 6,8%. No estado de São Paulo, a alta foi ainda mais elevada, 8,6%. Tanto no estado como na capital paulista, quase metade dessas pessoas está em situação de pobreza extrema, com uma renda per capita de R$ 218,00 por mês. Os resultados do SISU 2024, Sistema de Seleção Unificada, já podem ser consultados. O MEC divulgou os dados com um dia de atraso. Vão ser oferecidas mais de 264 mil vagas em 127 instituições públicas de ensino superior. Os candidatos são selecionados a partir da nota do Enem. A consulta pode ser feita no portal único de acesso do MEC ou na instituição onde foi feita a inscrição. Essa será a única edição do SISU neste ano. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Obrigado pela sua companhia. Nesta quarta-feira, uma ótima noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho